Humberto Van Lee Schulte, conhecido como o venerável Padre Eustáquio, nasceu em 3 de novembro de 1890, na pequena cidade de Arle-Ristel, na Holanda. Sua jornada de fé e serviço o levou a ser reconhecido como um ícone de devoção, cura e amor ao próximo. Desde sua infância, ele mostrou uma profunda conexão espiritual que o guiaria ao longo de sua vida. A vida sacerdotal do Padre Eustáquio começou quando ele ingressou no noviciado canônico em Tremelo, na Bélgica, em 10 de dezembro de 1913. Foi nesse momento que ele fez votos temporários de pobreza, castidade e obediência como religioso da Congregação dos Sagrados Corações. Sua dedicação à fé e a serviço religioso o levou à ordenação sacerdotal em 10 de agosto de 1919. Padre Eustáquio demonstrou uma inclinação natural para ajudar os necessitados e doentes. Durante sua vida, ele se dedicou a atender pessoas doentes e sofredoras, buscando trazer alívio tanto para as enfermidades físicas quanto espirituais. Ele era conhecido por enfatizar a importância da saúde e da paz, dois valores que ele considerava fundamentais para uma vida plena e significativa. Sua jornada o levou ao Brasil, onde ele desembarcou em Romaria, no Triângulo Mineiro, em 15 de julho de 1925. Lá, ele assumiu responsabilidades pastorais em várias paróquias e santuários, incluindo o Santuário de Nossa Senhora da Abadia. Padre Eustáquio ganhou uma reputação notável como um talmaturgo, alguém capaz de realizar milagres de cura através de suas bênçãos e intercessões. O Padre Eustáquio tinha uma abordagem única para a cura, muitas vezes combinando sua fé com conhecimentos médicos naturais. Ele costumava compartilhar orientações sobre como tratar doenças utilizando medicamentos naturais e práticas de saúde. Carregando consigo o manual de medicina no campo, ele oferecia soluções práticas para pessoas que não tinham acesso a cuidados médicos convencionais. Sua influência e devoção cresceram ao longo dos anos, levando-o a lugares como São Paulo e, finalmente, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ele regiu a paróquia de Biá antes de se mudar para a capital mineira. Lá, ele continuou a atrair multidões que buscavam suas bênçãos e curas na Capela Cristo Rei, no bairro Celeste Império. Padre Eustáquio também desempenhou um papel significativo na construção da Igreja dos Sagrados Corações, que foi erguida em Belo Horizonte com o apoio do prefeito Juscelino Kubitschek. A igreja se tornou um símbolo duradouro de sua influência e devoção à comunidade. Infelizmente, a vida terrena do Padre Eustáquio chegou ao fim em 30 de agosto de 1943, devido a uma picada de carrapato que resultou em tífos antemático. Sua morte foi um momento de grande luto para todos aqueles que foram tocados por sua dedicação, cura e amor inabaláveis. Após sua morte, a devoção e os relatos de curas milagrosas continuaram a se espalhar, levando ao processo de beatificação iniciado em 1997. A atribuição de curas, incluindo a cura de um câncer de um devoto, desempenhou um papel importante nesse processo. Em 15 de junho de 2006, Padre Eustáquio foi oficialmente beatificado pelo cardeal José Saraiva Martins, prefeito da Congregação das Causas dos Santos. Sua beatificação marcou o reconhecimento oficial de sua santidade e impacto duradouro na vida das pessoas. A vida do Padre Eustáquio é um testemunho inspirador de fé, amor ao próximo e dedicação à cura. Sua influência continua a ser sentida por aqueles que buscam conforto espiritual e físico, e sua devoção perdura como um farol de esperança e compaixão em um mundo em constante transformação. Beato Eustáquio Valleixouto, rogai por nós!